Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto falar com a repórter Paola de Hort. Paola, quais são as suas informações? Renato, ao Palácio do Planalto confirmou há pouco a prisão de 10 pessoas que faziam parte de uma célula terrorista. O presidente Michel Temer vinha acompanhando essa ação desde ontem e há cerca de uma hora ele se reuniu com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoem, com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e com o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, justamente para debater esse tema. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, está dando uma entrevista coletiva agora há pouco. O governo informa que ele trabalhou em cooperação com outros países para recolher as informações para essa ação e que essa é a primeira grande ação de combate ao terrorismo do país. Nessa entrevista coletiva que o ministro Alexandre de Moraes está concedendo agora, ele disse que essas 10 pessoas que foram presas agora, hoje pela manhã, eram pessoas que tinham contato pela internet e também por grupos de mensagem, como WhatsApp e Telegram, mas que eles não tinham contato direto. Eles também não tinham nenhum contato direto com o grupo terrorista Estado Islâmico, mas acessavam o site e já haviam passado pelo que o ministro chamou de um batismo. Esse batismo seria um juramento ao Estado Islâmico, que a partir desse momento, as pessoas do Estado Islâmico já estavam orientando essas pessoas a comprar armas, munições e também a começar a treinar artes marciais. O ministro também disse que também foi verificado que um desses presos nesta manhã já havia tentado comprar uma arma AK-47 pela internet. O ministro Alexandre de Moraes disse que não, garantiu que não havia nenhum alvo específico desses suspeitos de terrorismo e que a Polícia Federal vai a partir de agora dedicar todos os recursos para dar continuidade à investigação. Renata? Obrigada, Paola. A gente pode voltar com você ao vivo com qualquer, com outras informações. Muito obrigada. E a prévia da inflação oficial do mês de julho ficou em 0,54% segundo o IBGE. O valor é menor que o registrado em julho do ano passado, que foi de 0,59%. O preço dos alimentos e bebidas é o que mais tem pressionado a inflação, como o arroz e o feijão. O arroz teve aumento de 3,3% em média. Já o feijão carioca subiu cerca de 58%. Lembrando que houve quebra na safra de feijão por problemas climáticos. E para aumentar a oferta do feijão e frear o preço, o governo liberou no mês passado a importação do grão da Argentina, Paraguai e Bolívia. Por outro lado, outros itens ficaram mais baratos, como a energia elétrica, que caiu 1,65% e a gasolina, que teve redução de 1,11% nos preços. Mais de 50% dos jovens que querem fazer uma faculdade contam com programas sociais de educação do governo federal. É o que revela uma pesquisa sobre a visão dos estudantes brasileiros em relação aos programas sociais na área. Para o ministro da Educação, o resultado é um reflexo das medidas que o governo tem tomado para garantir o acesso à educação superior. São políticas públicas do Estado, do Estado brasileiro, que precisam ser preservadas, ampliadas e melhoradas. Essa é a direção que nós vamos perseguir. Então, programas como o ProUni, como o FIES, que tem grande impacto na vida dos jovens, o Enem, estarão sempre sendo aprimorados e ampliados dentro das limitações orçamentárias do governo para atender cada vez mais jovens que queiram ter acesso a uma educação de boa qualidade. E termina hoje o prazo para os estudantes pré-selecionados no FIES concluírem a inscrição no sistema do programa, que é o fiesseleção.mec.gov.br. Os candidatos que ficaram na lista de espera também devem ficar atentos à divulgação dos nomes e concluir a inscrição no sistema no prazo de cinco dias úteis após a publicação. Para ter acesso ao financiamento da educação superior, é preciso que o candidato tenha renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos e tenha participado de alguma das edições do Enem a partir de 2010. Para este segundo semestre, foram oferecidas 75 mil bolsas de estudo. Há dois anos, uma iniciativa do Ministério da Justiça vem facilitando a relação consumidor-empresa. Um instrumento para isso é o Portal do Consumidor. Desde que entrou no ar, o site teve 340 mil registros e conseguiu solucionar cerca de 80% das reclamações em até sete dias. Toda vez que o Luciano tem um problema relacionado a direitos do consumidor, ele faz a reclamação pela internet por meio do site consumidor.gov. O analista de TI já recorreu seis vezes à plataforma e teve os casos solucionados entre dois e três dias, sem sair de casa. É muito cômodo, rápido. Eu achei muito intuitivo a plataforma, porque é fácil cadastrar, é fácil abrir reclamação e a empresa entra muito rápido em contato com a gente. A plataforma completou dois anos no ar, mas muita gente desconhece a ferramenta. Às vezes, você passa o dia todo sem resolver os seus problemas, para resolver um problemazinho que pode ser resolvido pelo site. Eu acredito que seja para favorecer todos aqueles que dependem de um atendimento mais rápido. Desde que foi lançado, em 2014, o site já teve mais de 360 mil registros finalizados e cerca de 80% dos casos solucionados. São 328 empresas e mais de 311 mil pessoas cadastradas. Fazer a reclamação pelo site é muito simples. Basta fazer um cadastro, preencher nome, CPF, endereço e criar uma senha e fazer a reclamação. As empresas têm dez dias para responder, mas essa média está em apenas sete dias. O Ministério da Justiça lançou, opera e monitora a plataforma em tempo real. As empresas participantes se comprometem a resolver o problema. O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça destaca que a ferramenta facilita o entendimento entre empresa e consumidor. O consumidor vai conversar diretamente com a empresa. Esse é um aspecto extremamente positivo, a gente acha, até porque isso emancipa. O consumidor chama para si a oportunidade de cuidar do seu caso e a empresa tem a oportunidade de trazer de volta. Um consumidor que dali iria para o Judiciário ou para o Procon, iria seguramente buscar outro caminho. E isso qualifica muito a nossa conversa com o mercado, porque a gente passa a ter uma visualização muito mais precisa em tempo real do que está acontecendo agora na relação entre consumidores e empresas. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR, às 3 da tarde. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Para você uma boa tarde, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.